A emoção é grande, fazem quase 50 anos que eu subi esse morro aqui, o morro da Babilônia, a minha casa era aqui, a casa de Orfeu, o filme foi feito em 59, hoje nós temos em 2005, e parece que foi ontem que eu estava aqui fazendo o filme, nem parece que passou esses 40 e poucos anos da minha vida. Música Oi Silvio, como é que está Silvio, está bom? Silvio, dê a bondade, senta aqui com a gente aí, vai, vai, e aí? Faz aí Silvio, aqui começa a história de Breno Melo, Orfeu do Carnaval, e você mesmo no filmagem, é, Esse senhor aqui foi que me encontrou, eu fui jogar uma partida, eu jogava no Fluminense aqui no Rio, naquele tempo, naquele ano, o Fluminense tinha a Tele Santana, você se recorda do Tele Santana? Aí ele disse assim, não é que no Hotel Gloria está hospedado um francês, ele vai fazer um filme, o Hotel do Carnaval, esse aqui é o apartamento onde eu morava, esse aqui é a minha esposa, não? Marcelo Caminho está aqui, é esse aqui, ó, ó, aí que a sua esposa, ela aceitou logo também? Não, ela ficou na dúvida, como eu, disse, ah, mas que isso, o cinema, eu jogando futebol, eu ator de cinema, mas que isso, mais de 300 candidatos, aí eu fiz os ensaios, fiz os ensaios e fui escolhido, Marcelo Caminho me escolheu, Breno Melo vai ser o Orfeu do Carnaval. Como é que você conseguiu, porque no filme você dirige o bonde, você fez um curso rápido? Não, eu fiz, não, não precisou ser curso, só me ensinaram, Breno, o bonde tu pega aqui essa alavanca, tu leva pra lá e tal, tu liga aqui que o bonde sai caminhando e solta, então não tem problema. Você aprendeu a parar? Não, porque ele vai por cima dos trilhos, só tem que deixar ele andar aí, tranquilo, não, foi fácil. É, coisas mais difíceis dele. Tristeza não tem fim, felicidade sim. A felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar, voa tão leve, mas tem a vida breve, precisa que haja vento sem parar, a felicidade do pobre parece, a grande ilusão do carnaval. O pobre trabalha o ano inteiro, por um momento de sonho, pra fazer a fantasia. É, Marcos, olha aqui ó, pra ti é bom cantar, tu é um cantor já renovado, renovado e tal, mas pra mim, eu era um jogador de futebol, como é que eu ia cantar no filme? Mas você saiu bem, acabou se saindo muitíssimo bem. Ah, deu pra quebrar o galho, quebrou o galho, quebrou o galho, quebrou o galho, mas é a vida, né Marcos, é isso. Não foi, você quebrou o galho e chegou na palma. E chegamos na palma de ouro, que é o importante. Pois é, pois é. Morfeu do carnaval, feito, hoje faz o que, uns 45, 46 anos que foi feito lá. Eu era um garoto, né, tinha cabelo. Continua, continua um garoto. Agora eu tenho, como eu tenho a carequinha, eu tenho que cortar o cabelo baixinho pra ficar tudo parelho, tudo igual. Ficar tudo igual. Continua garoto, né, com certeza. Aí o filme defendeu a França, ganhou a palma de ouro. Nos Estados Unidos ele ganhou o Oscar como filme estrangeiro. Aí os franceses vieram no Brasil e me tiraram do futebol. Agora você vai assinar um contrato conosco, vai ganhar X por mês pra fazer quatro filmes em dois anos. Aí nós fomos embora pra Salvador, pra Bahia, pra fazer o Santo Módico. Onde fizemos o Santo Módico. Assim começou o meu início, né? Aí eu não fiz mais nada. E aí, Breno, você se lembra em algum momento das filmagens do Orfeu, aqui ou na França, principalmente aqui, por ter sido um filme com um elenco, com um número muito grande de negros no elenco, talvez pela primeira vez? Você se lembra de ter sofrido, você ou algum outro ator, de ter sofrido algum tipo de racismo? Ô Marcos, é o seguinte, olha aqui. Eu sei que aqui no Brasil existe o preconceito, o racismo e tal, mas eu na época eu não sofri nenhum, nenhum. Pelo contrário, as portas eram abertas pra mim, que era negro e fechada pra um branco. Inclusive eu entrava em sociedade naquela época que eles de mim não me cobravam nada. Aí os meus amigos brancos diziam, ah, como é que o Breno não paga? Ah, o Breno nós conhecemos, tu, nós não queremos ver a cor do teu dinheiro. Primeiro, eu quando o filme, ele veio pro Brasil, ele passou em todos os estados brasileiros e eu acompanhava o filme nas estreias, onde eu fui a Porto Alegre, que eu sou gaúcho, a minha mãe estava morando lá, não? Aí eu disse assim, ô mãe, olha, a senhora vai jantar comigo hoje, eu tô hospedado no Hotel Plaza. Aquele ano, isso aí foi em 1959, a Alegre disse, ai meu filho, que isso, lá não entra negro. Eu disse, ué, mas eu sou branco? Eu tô hospedado lá, tô morando lá, mãe? A senhora vai jantar comigo? E ela chegou lá, entrou, entrava o meu pessoal, tudo, não houve preconceito racial nenhum pra mim. Que loucura, né? Eu não, tá, eu sei que existe preconceito, mas eu me sinto assim, constrangido em dizer que existe, porque na época que eu estava atuando, as portas eram abertas pra mim. Eu viajei pro exterior, fui pro México, Acapulco, fui pra diversos países, foi tudo, tudo aberto pra mim, aqui no Rio Grande do Sul, lá no Rio Grande do Sul, no Brasil todo, eu era ovacionado, eu era querido por todos, não, não encontrei preconceito. Aqui, ó, como é que vai? Tudo bem aí, muito serviço, irmão? Bem, bem. Como é que está aqui, ó? Está quase pronto aí? Está aprontando? Aqui lá já está pronto? A escola aqui é viradora, a terceira, não? Não, é o quarto do ranking. É o quarto do ranking. É o quarto do ranking. O quarto do ranking. Vitale, e tu como compositor aqui, tu é citado aqui também, não? Bom, cita o Sandras Cogonçama que tu ganhou. Se me permitir, tá com o campeão aqui nesse ano, em 94, o Teresa de Benguela, onde a escola, o Sacro Ofereceu, o lugar é o lugar. Aí depois eu ganhei aqui em 96, foi o Aquarela no Brasil, no ano 2000, e logo em seguida, em 97, a nossa escola entregou a felicidade de ser campeão. Que bacana, hein? Legal, saúde. Obrigado, obrigado, todo mundo merece. Olha isso, olha. Eu quero mostrar aqui, ó, período agora de carnaval. Nossa, a minha casa é tudo isso aqui, tudo isso aqui é fantasia que a gente fica fazendo. Desde outubro a gente trabalha fazendo fantasia, entendeu? Então isso aqui tudo é um fruto de um trabalho desde outubro, que a gente faz, entendeu? E desde outubro não tem casa. Não tem casa, não tem marido, não tem filha, aqui todo mundo é comunidade. Eu trabalho com o carnaval desde 72. Meu pai era zambista, então essas coisas já estão no sangue, já vêm com a gente. Acabou o carnaval a gente quer novamente estar começando a fazer novamente tudo aquilo que a gente sabe. Eu comecei a chamar a escola, eu tinha mais ou menos uns oito anos, um pouquinho maior do que ela, assim. Tinha uns oito anos, foi no ano dos ciganos. Foi o meu primeiro ano na escola. No entanto eu não parei mais, depois eu desfilei no carro, foi uma grande emoção. Mas realmente eu me descobri como passista da escola, que já sou há quatro anos. E o meu primeiro ano eu sou, palhaço do amor, na força da bateria eu vou. E no compasso eu faço a arte, assim a vida vai sorrir pra mim. E o meu primeiro ano eu sou, palhaço do amor, na força da bateria eu vou. E o meu primeiro ano eu sou, palhaço do amor, na força da bateria eu vou.